Olha só, depois que eu comecei a gravar aqui uns vídeos aqui no nosso canal sobre o próximo concurso do Ministério Público do Amazonas, eu acho que a pergunta que mais vocês estão fazendo nos comentários, Fábio, o que eu tenho que estudar? Então aqui eu vou te dar um apanhado das disciplinas que você já deve iniciar a tua jornada de preparação, principalmente para quem vai fazer esse concurso para os cargos de nível médio e de nível superior. Então essas aqui são disciplinas que têm a ver com todas as atuações do Ministério Público do Amazonas. O Ministério Público do Amazonas atua em áreas cíveis, o Ministério Público do Amazonas atua em áreas criminais. Então você que vai ser um servidor administrativo, onde você vai dar apoio para promotores, para procuradores, você tem que ter noção da área cível, da área criminal, porque você vai atuar nessas áreas, junto com os membros do Ministério Público do Amazonas. Então, o que você realmente tem que estudar? Português, Informática e Raciocínio Lógico são as disciplinas base de todo e qualquer concurso de Ministério Público, de Tribunal. E aí temos Direito Constitucional e Direito Administrativo, padrão de tudo que é concurso também. E aí nós vamos com essas disciplinas aqui que têm a ver com essas áreas do Ministério Público. O Direito Civil, o Direito Processual Civil e o Processo Penal, que você tem que entender um pouco de ação penal, do rito processual, as atribuições do Ministério Público, tanto na área cível como na área penal. Mas a disciplina que mais vai ser o carro-chefe dessa prova, eu posso dizer que é a lei orgânica do Ministério Público do Amazonas. E essa lei orgânica, eu não sei se já alteraram, mas a lei orgânica que está no próprio portal do Ministério Público do Amazonas, isso eu já vi acontecer até em concursos anteriores de TJ, do TJ Amazonas aconteceu isso no último concurso. A própria lei, a própria lei do órgão no site está desatualizada. Então, por exemplo, eu que estou com vários alunos estudando comigo, dentro da minha mentoria, Ministério Público do Amazonas, a gente conseguiu a lei atualizada lá na Assembleia Legislativa e a gente está dando aula em cima dessa lei. E não da lei que está lá no site do Ministério Público do Amazonas. Então, pega essa dica aí para você. Não baixa a lei orgânica do Ministério Público lá do site deles, porque está desatualizado. Também eu não sei se já atualizaram, até porque eu já gravei outros vídeos onde eu falei que isso aqui estava acontecendo, alguém do Ministério Público pode ter assistido e atualizado. mas talvez não, talvez não. Então, tomei bastante cuidado. Teve, acho que, uma última atualização, acho que 2021. Eu acho que lá no site deles a última atualização está 2019. Mas depois dá uma olhadinha lá, mpam.gov.br, você vai ver lá o site oficial do Ministério Público do Amazonas. Então, essas aqui são as disciplinas que você já deve iniciar, não importa o teu cargo, se é nível médio ou nível superior. E assim, gente, eu posso dizer para você, é uma mega oportunidade esse concurso. É um dos maiores salários do Estado do Amazonas, eu posso dizer até do Brasil. Então, o nível médio já inicia a carreira ali ganhando mais de R$6.000, quase R$7.000. O nível superior, nossa, principalmente se for a nível superior, ele já com um ticket, com benefício, e ultrapassa R$10.000. Se for nível de direito, nível superior de direito, o salário dele pode chegar até R$26.000. Então, assim, são remunerações que realmente vão trazer uma gama de concorrência muito grande em todo o Brasil, mas eu acredito que as pessoas que realmente vão chegar forte nesse concurso são aquelas que vão iniciar a sua preparação agora, antes da publicação do edital. Até porque o edital já está, já vamos ter o próximo passo, no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, é a escolha da banca. Então, escolheu a banca, a edital já é na sequência. Então, inicia a tua jornada de preparação já o mais rápido possível, se realmente você quer trabalhar aqui no Ministério Público do Amazonas. Para te ajudar, te dando dicas, orientações, tem um link logo abaixo desse vídeo, você se cadastra, e a gente vai colocar você na minha lista de e-mail. Aí eu estou informando, novas informações, mandando para essa lista, estou aqui ajudando quem precisa de alguma orientação, para quem está cadastrado. Então, não perde essa oportunidade, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E comenta aqui, tá? Qualquer dúvida que você tiver, comenta aqui, logo abaixo desse vídeo. Eu pego esses comentários e gravo novos vídeos aqui. Então, todos esses vídeos que eu estou gravando é graças a esses comentários que vocês estão colocando aqui no nosso canal. E vamos juntos. Quero ver você trabalhando lá no Ministério Público do Amazonas. Tchau, pessoal. Um abraço.